Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galerinha do YouTube! Eu sou o professor Vitor Mardocchi e tô aqui na Produtora Reis pra gravar super dicas de física pra ti no canal Bioexplica. E hoje a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que é o diópto plano. E vamos entender também sobre a equação do diópto plano. Bom, vem com um nomezinho aqui comigo, vamos lá. Diópto. Ópto aqui remete a um sistema ótico. E di seriam quantos, adivinha só? Dois. Então aqui eu tenho um sistema de dois sistemas óticos que são separados por uma divisória plana. Não é uma divisória esférica nem parabólica, é uma divisória plana. Então eu usei aquele exemplo que é bem comum, mas eu prometo que dessa vez tu vai entender. Eu tenho aqui uma divisória plana entre o ar e a água. E eu tenho uma pessoa olhando de cima pra um peixinho. Esse meu peixinho, meu objeto, eu botei ele aqui embaixo de roxo, tá bom? Vamos acompanhar o que acontece. Os raios de luz emergem, saem do meu peixinho. Quando eles chegam aqui na divisória entre o ar e a água, lembra? A água, ela é um sistema mais refringente e o ar é um sistema menos refringente. Então ao passar da água para o ar, esses raios de luz se afastam da reta normal. Então eles vão abrir ainda mais. Quando o meu observador, vou botar aqui, observador, ele olhar para esse sistema, ele vai enxergar a imagem do meu peixinho no prolongamento dos raios refratados. Então você consegue enxergar que o meu observador vai ver a imagem do peixe acima de onde o peixe realmente está. Essa ilusão de ótica é um efeito do dióptero plano. E aí como é que a gente vai escrever essa relação, a equação? Bom, a equação geral a gente vai escrever assim, eu vou dizer que o índice de refração do meio que o observador está é proporcional àquilo que o observador enxerga. O que é que o observador enxerga? P, que é meu objeto, ou P' que é a minha imagem? O observador enxerga a imagem. Então o N do observador está para P'. Assim como o índice de refração do meu objeto, ou seja, o índice de refração de onde o objeto está, que nesse caso seria a água, é proporcional para a posição real do objeto, ou seja, é proporcional para P'. Essa aqui é a equação geral do dióptero plano. Tudo bem? Não importa quais sejam os meios. Vamos aplicar agora para esse nosso exemplo do peixinho e do observador. Vai ficar o N do ar, que é o N de onde o observador está, é proporcional àquilo que o observador enxerga, ou seja, P'. Assim como o N da água, que é o N onde o objeto está, é proporcional à posição real do objeto, que seria P. Então eu tenho certeza que agora o dióptero plano vai ficar muito fácil para ti e tu vai acertar em todas as provas que caírem. Olha, não te esquece, acompanhe aqui o canal Bioexplica porque tem mais dicas vindo para ti. E lembra, se tu tiveres como, vai atrás da plataforma Bioexplica porque você vai aprender todas as ciências da natureza, física, química e biologia, tudo aí no conforto da tua casa. Tem mais dicas vindo aí, bate um print da tela. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bioexplica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.